Bom dia meu povo, bom dia pessoal das minhas redes sociais, meus seguidores, amados, pessoas amadas, bom dia pra vocês Que vocês tenham uma semana abençoada aí, um dia abençoado Tô aqui fazendo esse videozinho pra mostrar pra vocês o dia amanheceu hoje, uma chuvinha fininha Gente, não é muita coisa, né? Isso dá necessidade aqui de seca, a gente tá há muito tempo Mas essa aguinha aí, esse pouquinho, já deixa as plantas alegrinhas, olha só Parece que nada, aqui foi eu que molhei, mas pra lá não, foi a chuvinha que molhou Olha aqui Aqui ó, essa área bem seca aqui, olha Tá dando uma molhadinha assim, tá? Ó Então gente, se continuar essa chuvinha fininha aí, se ela se estender durante a semana Ela traz pra nós um ótimo resultado, tá gente? Molha a terra, molha as plantas O capim nasce de novo, não é verdade, minha querida? Então, olha lá ó, já deu uma molhada pra lá também Então, é, tenho que agradecer a Deus, parece que tá chegando devagarzinho Chegando devagarzinho essa chuvinha aí pra gente Nós também já estamos aí entrando em outubro, né? Entregando setembro E já entrando em outubro E realmente as chuvas já estão, inclusive, atrasadas, né? Mas na realidade, essas chuvas dessa época nem seriam chuvinhas finas assim Seriam chuvinhas, chuvas mais grossas daquelas temporais mesmo, entendeu? Só que tá vindo essa fininha e nós somos gratos Olha, as plantas agradecem, os animais agradecem, né meu filho? Todo mundo agradece Mesmo pelo pouco que se recebe, né? Já tá bom, melhor do que nada, né gente? Olha lá Lá dá pra ter uma ideia Ó, as montanhas lá, ó Tá tudo coberto de branco ali, né? Coberto de branco Dessa chuvinha, né? Para os passarinhos tudo felizes Ó Então, hoje amanhecemos com um pouquinho de chuva Mais uma chuvinha fina Pelo que eu vi na previsão, a gente vai ter continuação dessas chuvas Mesmo que pouquinho aí Essa chuvinha aí de 30%, né? Até 50% Tá bom Mas se vir, é aumentar um pouquinho melhor Mas se ela continuar constante Né? A gente também Vai ter aí um bom resultado Então Alegria pra gente A gente já teve uma chuvinha anteriormente aí Só que essa chuvinha Ela só deu, acabou Então voltou a ciclo Agora se se prolongar Essa chuva Mesmo fininha, mesmo pouquinho A gente Vai ter aí Né? Uma terra molhada O capim vai nascer Vai melhorar pra todo mundo, né? Deus é mais Tchau